Olha que lindo, muito arisco Um tucano lindo, lindo, lindo Mas é muito arisco Nunca vi um tucano Um ser arisco De tal forma que dá pra se aproximar do mesmo aí E ele não esboça a reação de sair, de voar Olha Ele é lindo, não é? Cadê? Só um Tem vezes que tem na árvore mais de 10 E é prazeroso A gente ainda conseguir ver isso Porque a gente sabe que Infelizmente aí, a cada ano que passa A fauna vai diminuindo mesmo Porque o ser humano aí Vai cada vez mais Adentrando no habitat natural Dos animais E A situação é essa, né? Cada ano que se passa Veremos menos animais silvestres Isso por causa da arrogância Por causa da ganância E da ignorância humana São só verdades que eu estou dizendo aqui Infelizmente Mas Se Conscientizarmos Podemos Fazer a mudança aí Então temos que Conscientizar Temos que Ajudar aí O próximo Conversar com o próximo mesmo Com as crianças Com a nova geração E ensinar que A fauna e a flora É importante para nós Né? Para Para o futuro Do ser humano aí Graças a Deus Deus abençoe a todos Um forte abraço Tchau